A gorizada do sub-15 do Pato Basquete realizou mais um jogo neste final de semana. Enfrentou a equipe do Medianeira. Venceu todos os tempos demonstrando superioridade em quadra. Ao final, o placar elástico Pato Basquete 74, Medianeira 37. Uma vitória que deu alento aos atletas patobranquenses. Estamos tentando classificar para a Série Ouro. E semana que vem temos mais um jogo importante contra a Beltrão. E vamos buscar essa classificação. Ainda no domingo à tarde, o Pato Vôlei entrou em quadra para mais uma partida pelo Paranaense. Enfrentou a equipe do Londrina. Venceu com fogo os dois primeiros setes. 25 a 15 no primeiro, 25 a 22 no segundo. No terceiro, a equipe visitante foi melhor e venceu. 25 a 20. Mas no quarto sete, a equipe do Pato voltou a se concentrar e a vencer. Vitória do Pato Vôlei sobre o Londrina. 3 sets a 1. Para a equipe local, ganhar deu ânimo ao grupo. A equipe não estava vindo muito bem no campeonato. E agora a gente começou a reerguer de novo. Entramos com essa vitória importante em casa. Para a próxima fase, entrar já mais confiantes. A gente vem de algumas derrotas, umas derrotas amargas que não desceram muito bem. Hoje a gente conseguiu fazer um jogo bom. Fizemos um jogo que a gente conseguiu defender bastante, a gente conseguiu virar bastante bola. E era uma vitória que a gente estava precisando. A equipe de Londrina sentiu a falta de experiência. É um grupo que vem do sub-19, sub-21. Então é um grupo que não tem muita experiência. Alguns atletas adultos acompanham a equipe para ajudar nesse processo aí com a galera da base, que está jogando essa competição para nós. Foi uma viagem bem cansativa. É a nossa viagem mais longa da competição, da fase classificatória. Mas a gente esperava jogar um pouquinho melhor, mas infelizmente a gente não conseguiu colocar o que a gente estava treinando, as nossas marcações, o que a gente combinou.